Olá, nesta videoaula veremos como gerenciar os resultados das buscas e utilizar os recursos avançados disponíveis no portal de periódico da CAPES. É importante que você já saiba como utilizar os recursos existentes. O resultado de uma busca realizada no portal CAPES é por padrão apresentado na forma de uma lista de registros, organizada por ordem de relevância. A relevância aqui está relacionada à quantidade de vezes em que o termo solicitado aparece no registro. Cada registro compreende os seguintes elementos. O número sequencial do registro, a relevância, o autor, o título, o resumo, o ano de publicação e a base de dados. Também podemos ver o resultado da busca registro a registro. A lista de resultados é ordenada por ordem de relevância. Porém, podemos ordená-la por ano de publicação, título, autor e base de dados. Botões de ação também podem ser acionados para ir ao site do editor para obter informações sobre o periódico, sobre o artigo e guardar o registro em meu espaço. O resultado de uma busca pode ser visualizado utilizando-se uma das seguintes categorias. Assuntos, datas, autores, títulos de periódicos e base de dados. O filtro por data apresentará uma nova lista de resultados contendo apenas os registros publicados em determinado ano, 2011 por exemplo. O título do registro é um link para o registro individual e completo. Nesta opção, informações detalhadas são exibidas. Na página do registro individual completo, botões de ação podem ser acionados para ir ao site do editor para obter informações sobre o periódico e sobre o artigo, para ver o registro em formato MARC, guardar o registro em meu espaço, salvar o registro e enviar o registro por e-mail. Na página do editor, podemos obter as seguintes informações. Título do artigo e a referência completa. Acesso ao JCR e ao fator de impacto da revista. O JCR fornece o fator de impacto dos periódicos indexados no Web of Science, com base nas citações recebidas. Informações sobre a disponibilidade do texto completo pelo editor em outros sites, bases, onde também está disponível. Exportar o registro para os gerenciadores bibliográficos como EndNote e outros gerenciadores de dados. Título, autor ou autores e o resumo do artigo. Opções para a versão do artigo em PDF, enviar o artigo por e-mail, salvar como RSS, criar um alerta e ver a referência completa do artigo para saber como citá-lo. Importante! Essas informações podem variar conforme o layout da página de cada editor. Na opção Formato MARC, os metadados de registro podem ser consultados. Trata-se de um formato de dados bibliográficos para a interpretação computacional. Ao clicar no botão salvar, os dados do registro serão salvos no seu computador com o formato que você definir. Também podemos enviar o registro por e-mail e definir o formato para tal. Após a análise dos resultados da busca, nós podemos executar uma nova busca, ir para a busca anterior ou redefinir a busca que acabou de ser executada. Ao clicar na opção nova busca, voltamos à tela de busca para que uma nova busca seja executada. Na opção buscas anteriores, voltamos à estratégia de busca executada naquela sessão para reexecutá-la ou guardá-la em meu espaço. A opção Refinar Busca permite refazer a busca anterior ampliando ou restringindo o resultado, mudando a estratégia de busca utilizada. Ao buscar Academic Library and Web Tree, com 30.122 registros localizados, será modificada com o objetivo de restringir o resultado, acrescentando-se um termo que funcionará como um sinônimo Web Tree, selecionando-se somente o campo Título para refazer a busca. Após refinar a busca anterior, o resultado é uma lista de registros bem mais enxuta, com apenas 117 registros recuperados. Assista também às demais videoaulas do Portal CAPES. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto